Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar pra vocês esse vídeo porque eu sei que vocês amam quando é referente a comprinhas e sim gente, fiz comprinhas mas dessa vez foi no site da AliExpress, tá? Tem muita coisa legal, tem muita dica bacana então por isso eu vim mostrar pra vocês então bora lá pra mostrar todos os produtinhos que eu escolhi no site Pra quem não sabe, o site da AliExpress ele é um site muito completo você encontra de tudo, desde maquiagem, eletrônico, coisas pra casa tudo que você precisar você encontra nesse site e com aquele precinho maroto que a gente ama e tem mais gente, o AliExpress tá criando depósitos locais por isso que a sua encomenda chega muito mais rápido aí na sua casa demais né, muito top pra quem me acompanha aqui já sabe que eu sou a louca de maquiagem amo comprar e testar novas makes a maioria das comprinhas aqui é make e já vou dar um spoiler que tem uma bolsa comprei uma bolsa, não me segurei então vamos lá antes, vou lembrar vocês vou deixar todos os links de todos os produtos que eu mostrar aqui no bloco de informações o link do site também e do app aproveita e corre pra baixar o aplicativo porque é muito bom facilita na correria dia a dia a gente lembra viu algum produto? já olha, faz a compra rapidinho facilita demais eu já uso o app me ajuda demais na correria do dia a dia e se você é novo por aqui aproveita já pra se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa família linda também vou começar mostrando essa base que eu escolhi vi várias resenhas de muitas youtubers falando bem que é dessa eMagic Professional Cosmetics a embalagem dela é muito bonita por sinal toda de vidro o modelo dela é em pump é bom que dá pra controlar bem a quantidade de base na hora de fazer a aplicação o tom eu fiz swatch aparentemente parece ser do tom da minha pele realmente mas eu não usei ela já tô louca pra testar e a minha cor foi a hashtag 1215 Soft Honey e ela me custou R$42,11 vou deixar o preço aqui na tela passando pra vocês próximos produtinhos foi esses dois um combo que eu escolhi eu poderia ter comprado separado? poderia mas como eu uso muito no dia a dia que é corretivo e pó então eu peguei os dois juntos e saiu por um preço muito bom e é o corretivo e o pó dessa marca aqui que eu não me atrevo a falar porque eu não sei pronunciar vou deixar aqui passando na tela olha a embalagem gente é muita chiqueza vou abrir as duas só a caixinha já é linda por si só né agora as embalagens são maravilhosas olha isso esse daqui é o corretivo e esse é o pó solto a minha cor é a 02 e o acabamento ficou muito legal esse daqui é mais levinho é realmente mais pra usar dia a dia aí vem o espelhinho agora vou usar porque eu só fiz swatch e eu quero usar realmente incluir ele no meu dia a dia esse combo ele saiu por R$37,83 eu acho que valeu super a pena porque se você for comprar separado gente sai 15 e pouquinho vale muito a pena ou mais né 15, 16 enfim o preço sai muito barato de qualquer jeito você comprando os dois na hora que eu fui fazer o pedido desses produtinhos tem a opção por exemplo eu peguei as duas cores no meu tom 02 mas tem gente que gosta de deixar a região dos olhos mais iluminada você pode por exemplo pegar o corretivo mais claro e o pó mais escurinho ou vice-versa tem a opção de você escolher qual cor que você quer tanto do pó ou do corretivo o próximo produto foi essa paleta aqui que eu escolhi e eu vi muita resenha falando super bem dela é a Sunrise acho que é assim que fala da Focaluri e ela é muito gringa gente é maravilhosa a embalagem o acabamento vem perfeitamente e ela vem um espelhinho aqui e olha as cores em tons neutros vem sombra sem brilho com shimmer e glitter prensado vocês não tem ideia da pigmentação dessas sombras eu vou fazer um breve swatch só pra vocês terem noção olha isso logo quando ela chegou aqui em casa eu já comecei a usar ela é muito macia bem pigmentada e ela não esfarela então é maravilhosa e guardei gente guardei a embalagem que eu quis mostrar pra vocês como ela veio super embaladinha não só ela mas como todos os produtos aqui que eu comprei no site veio muito embaladinho plástico bolha saquinho plástico bolha sabe e é a paleta veio nessa daqui ó que é de ar eu fiquei encantada porque você sabe o correio como que é aqui né no Brasil então pra não ter impacto de quebrar os vendedores tomam muito cuidado em questão de transporte e embalagem dos produtos eu amei esse cuidado deles logo que ela chegou aqui em casa eu já comecei a usar ela porque eu sou dessas tava ansiosa pra ver a pigmentação ver a durabilidade dela e eu dei um spoiler lá no Instagram e vocês ficaram enlouquecidas pra saber que paleta era essa quanto eu tinha pago onde eu tinha comprado então vou deixar o link dela também aqui no box de informações vocês já caem direto pro vendedor que eu comprei tá e o preço dessa paleta me custou 42,55 centavos o último produtinho que eu comprei foi essa bolsa aqui maravilhosa só apaixonada e sim gente já usei já fiz várias composições de look com essa bolsa logo que eu recebi ela foi a primeira que chegou aqui em casa eu já comecei a usar ela pra vocês verem com mais detalhe ela é branquinha e vem esses detalhes desenho geometrizado vem com essa alça com a mesma estampa da bolsa ela é muito linda super delicada compacta já fui vários eventos com ela uso no dia a dia também pra sair e paguei super baratinho nela também custou 18,74 muito barato né gente fala sério só no aliexpress né um preço desse numa bolsa eu amei tô apaixonada real então é isso meus amores essas foram as minhas comprinhas no site da aliexpress eu espero muito que vocês tenham gostado não vou esquecer de deixar todas as informações os links aqui abaixo tá e se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim desse tipo deixa muito like comenta aqui que eu trago pra vocês mais vídeos assim de comprinhas tá bom um super beijo e até o próximo vídeo fui e aí e aí Obrigado.